É forró, vaneirão e aguadente Todos contentes chamando a rapaziada A mulherada descendo entra no clima De tradição nordestina no ritmo de vaquejada É forró, vaneirão e aguadente Todos contentes chamando a rapaziada A mulherada dançando entra no clima De tradição nordestina no ritmo de vaquejada É forró, vaneirão e aguadente Todos contentes chamando a rapaziada É forró, vaneirão e aguadente Todos contentes chamando a rapaziada A mulherada dançando entra no clima De tradição nordestina no ritmo de vaquejada É forró, vaneirão e aguadente Todos contentes chamando a rapaziada A mulherada dançando entra no clima De tradição nordestina no ritmo de vaquejada Essa banda vem animando os vaqueiros Na vaquejada todo mundo arrasta o pé A vaqueira ama com a mulherada se anima E tradição nordestina cantando Porque o povo quer Essa banda vem animando os vaqueiros Na vaquejada todo mundo arrasta o pé A vaqueira ama com a mulherada se anima E tradição nordestina cantando Porque o povo quer Onde nós chega no forró, nós faz a festa A galera dançando se agita Enche o salão e deixa no salão E tradição nordestina Que é tradição nordestina e Zé Rivaldo Monteiro Onde nós chega no forró, nós faz a festa A galera dançando se agita Enche o salão e deixa no salão E tradição nordestina e Zé Rivaldo Monteiro Música 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 Corri de quem e o diabo disse adeus Foi embora e nem sequer olhou no rosto meu Tem nada não que o mundo dá muitas voltas Quem sabe um dia a saudade vai bater na sua porta E ela vai querer voltar Na minha cama ela não dorme mais Já rasguei o seu retrato Joguei fora o travesseiro Pra ela aprender um dia a respeitar vaqueiro Pra ela aprender um dia a respeitar vaqueiro Corri de quem e o diabo disse adeus Foi embora e nem sequer olhou no rosto meu Tem nada não que o mundo dá muitas voltas Quem sabe um dia a saudade vai bater na sua porta E ela vai querer voltar Na minha cama ela não dorme mais Já rasguei o seu retrato Joguei fora o travesseiro Pra ela aprender um dia a respeitar vaqueiro Pra ela aprender um dia a respeitar vaqueiro Pra ela aprender um dia a respeitar vai bater na sua porta A mulher que eu tanto amei Disse a Deus e foi embora Fechou a porta da casa E jogou a chave fora Cadê você a linda flê do meu sertão Florinha dos olhos verdes Linda do andar parceiro Ela foi embora E só deixou a saudade Machucando o coração desse vaqueiro Por causa dela Desprezei cavalo e sela Vivo jogado no mundo Só tomando água ardente Ô mulher te amo tanto E as lágrimas que derramam É por ela que vive ao bem Por causa dela Desprezei cavalo e sela Vivo jogado no mundo Só tomando água ardente Ô mulher te amo tanto E as lágrimas que derramam É por ela que vive ao bem É por ela que vive ao bem Música 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 Cadê você que foi embora E não voltou mais Música A tua ausência Levou minha alegria E roubou minha paz Música Cadê você Que foi embora E não voltou mais Música A tua ausência Levou minha alegria E roubou minha paz Porque longe de você Porque longe de você Meu coração Sofre demais Música Porque longe de você Meu coração Sofre demais Música No meu quarto Eu sou calado Porque você Não está do meu lado Não está do meu lado Pra solidão Não tem remédio Que dê jeito Nem a cachaça Alevia a dor do meu pé Quando chega a noite chorando Eu peço socorro Daí vejo a garrafa E volto a beber de novo Quando chega a noite chorando Eu peço socorro Daí vejo a garrafa E volto a beber de novo Cadê você Cadê você Que foi embora E não voltou mais Música A tua ausência Levou minha alegria E roubou minha paz Música Cadê você Que foi embora E não voltou mais Música A tua ausência Levou minha alegria E roubou Minha paz Música 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 No meu quarto Eu sofro calado Porque você não está do meu lado Pra solidão Não tem remédio Que dê jeito Nem a cachaça Alevia a dor do meu peito Quando chega a noite chorando Eu peço socorro Daí vejo a garrafa E volto a beber de novo Quando chega a noite chorando Eu peço socorro Daí vejo a garrafa E volto a beber de novo Música Cadê você Que foi embora E não voltou mais Música A tua ausência Levou minha alegria E roubou minha paz Música Cadê você Que foi embora E não voltou mais Música A tua ausência Levou minha alegria E roubou minha paz Porque longe de você Meu coração Sofre demais Música Porque longe de você Meu coração Sofre demais Música Música Ai coração sofredor Música Sem hora contradição Música 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 Ela tá de boa e não tá nem aí Ela já tem um novo amor e não liga mais pra mim Ela tá de boa e não tá nem aí Ela já tem um novo amor e não liga mais pra mim A dela tá de boa e não tá nem aí Ela já tem um novo amor e não liga mais pra mim Por causa dela eu só vivo chorando Meu coração tá sofrendo com esse triste abandono Oh, fazendeiro, só vivo chorando Meu coração tá sofrendo com esse triste abandono Calma o coração, deixa de ser bobo Já tá na hora de você virar o jogo Calma o coração, deixa de ser bobo Já tá na hora de você virar o jogo Vou cair na balada só pra esquecer minha mágoa Na casa do fazendeiro, tempestade vaquejada A galera tá bombando, a vaquejada tá lotada Eu vou tomar toda no meio da mulherada Vou cair na balada só pra esquecer minha mágoa Na casa do fazendeiro, tempestade vaquejada A galera tá bombando, a vaquejada tá lotada Eu vou tomar toda no meio da mulherada Ela tá de boa, não tá nem aí Ela já tem um novo amor e não liga mais pra mim Ela tá de boa, não tá nem aí Ela já tem um novo amor e não liga mais pra mim Mas ela tá nem boa, não tá nem aí Ela já tem um novo amor e não liga mais pra mim Ela tá de boa, não tá nem aí Ela já tem um novo amor e não liga mais pra mim Por causa dela, eu só vivo chorando Meu coração tá sofrendo com esse triste abandono Por causa dela, eu só vivo chorando Meu coração tá sofrendo com esse triste abandono Calma o coração, deixa de ser bobo Já tá na hora de você virar o jogo Calma coração, deixa de ser bobo Já tá na hora de você virar o jogo Vou cair na balada só pra esquecer minha mágoa Na casa do fazendeiro tem festa de vaquejada A galera tá bombando, a vaquejada tá lotada Eu vou tomar toda no meio da mulherada Vou cair na balada só pra esquecer minha mágoa Na casa do fazendeiro tem festa de vaquejada A galera tá bombando, a vaquejada tá lotada Eu vou tomar toda no meio da mulherada Ei, que é do Nordeste para o Brasil Eu chorei demais quando ela me disse adeus Matando o nosso amor e destruindo os sonhos meus Eu chorei demais quando ela me disse adeus Matando o nosso amor e destruindo os sonhos meus Eu chorei demais quando eu me disse a Deus Tô tendo o nosso amor e destruindo os sonhos meus A minha vida já não tem mais solução Porque no jogo do amor eu sou um perdedor Que tomou, caiu ao chão A minha vida já não tem mais solução Porque no jogo do amor eu sou um perdedor Que tomou, caiu ao chão E hoje vivo numa só pressão danada Jogado pelas ruas, dormindo pelas calçadas Porque a ausência dela deixou meu peito uma ferida Agora eu vou tentar, eu vou tentar recomeçar de novo a vida E hoje vivo numa só pressão danada Jogado pelas ruas, dormindo pelas calçadas Porque a ausência dela deixou meu peito uma ferida Agora eu vou tentar, eu vou tentar recomeçar de novo a vida E aí Se inscreva no canal Vem pra mim, vem pra mim Que eu quero matar meu desejo Vou te encher de beijos, vou te amar assim Vem pra mim, vem pra mim Que eu quero matar meu desejo Vou te encher de beijos, vou te amar assim Porque tenho um preço, não posso esperar Meu coração não quer outro amor para amar Só o seu amor é quem completa o meu Ela é Julieta e eu sou o meu Eu tenho um preço, não posso esperar Meu coração não quer outro amor para amar Só o seu amor é quem completa o meu Ela é Julieta e eu sou o meu Vem pra mim, vem pra mim Que eu quero matar meu desejo Vou te encher de beijos, vou te amar assim Vem pra mim, vem pra mim Que eu quero matar meu desejo Vou te encher de beijos, vou te amar assim Porque tenho um preço, não posso esperar Meu coração não quer outro amor para amar Só o seu amor é quem completa o meu Ela é Julieta e eu sou o meu Ela é Julieta e eu sou o meu Eu tenho um preço, não posso esperar Meu coração não quer outro amor para amar Só o seu amor é quem completa o meu Ela é Julieta e eu sou o meu Só o seu amor é quem completa o meu Ela é Julieta e eu sou o meu Lã é Julieta e eu sou o meu A tua ausência doeu demais, meu coração chorou que fez dó Tem nada não, tem nada não, quer rir por último é quem ri melhor Tem nada não, tem nada não, quer rir por último é quem ri melhor Você saiu de vez da minha vida, pensou que ia ser meu fim Mas eu dei a volta por cima, e hoje tem alguém que me faz feliz Mas eu dei a volta por cima, e hoje tem alguém que me faz feliz Ai amor, doeu, doeu, mas passou Foi bom que você viu que alguém lhe substituiu Ai amor, doeu, doeu, mas passou Foi bom que você viu que alguém lhe substituiu Mas foi bom que você viu que alguém lhe substituiu A tua ausência doeu demais Meu coração chorou que fez dó Tem nada não, tem nada não, quer rir por último é quem ri melhor Tem nada não, tem nada não, quer rir por último é quem ri melhor Você saiu de vez da minha vida, pensou que ia ser meu fim Mas eu dei a volta por cima, e hoje tem alguém que me faz feliz Mas eu dei a volta por cima, e hoje tem alguém que me faz feliz Ai amor, doeu, doeu, mas passou Foi bom que você viu que alguém lhe substituiu Ai amor, doeu, doeu, mas passou Foi bom que você viu que alguém lhe substituiu Mas foi bom que você viu que alguém lhe substituiu Eita, e é contradição nordestina, simbora É do nordeste para o Brasil Música 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 Essa noite eu acordei, louco de saudade dela Andei nos cantos da casa, pra mim estava vendo ela Abri a porta e saí pro meio da rua Abri a porta e saí pro meio da rua Música E a tradição nordestina, na pegada da vaquejar Simbora Música Quando o amor vai embora, deixa eu vaqueiro sem jeito O coração acelerado, batendo dentro do peito Se ela quiser voltar, o vaqueiro não lhe quer mais Porque entre eu e ela, o que passou ficou pra trás Quando o amor vai embora, deixa eu vaqueiro sem jeito O coração acelerado, batendo dentro do peito Se ela quiser voltar, o vaqueiro não lhe quer mais Porque entre eu e ela, o que passou ficou pra trás Porque entre eu e ela, o que passou ficou pra trás Ei, 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 o amor Ei, 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 acabou Ei, 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 o amor Ei, 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 já acabou Ei, 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 ei Liga pra mim Quando lembra de mim Porque o vaqueiro sofre tanto longe de você Liga pra mim Quando lembra de mim Porque o vaqueiro sofre tanto longe de você Liga pra mim Quando lembra de mim Porque o vaqueiro sofre tanto longe de você Liga pra mim Quando lembra de mim Porque o vaqueiro sofre tanto longe de você O seu olhar tem o brilho das estrelas Nós dois sentados na areia branca do mar Eu sinto falta dos seus aconchegos Do nosso amor, nosso beijo numa noite de luar O seu olhar tem o brilho das estrelas Nós dois sentados na areia branca do mar Eu sinto falta dos seus aconchegos Do nosso amor, nosso beijo numa noite de luar Liga pra mim quando lembra de mim Porque o vaqueiro sofre tanto longe de você Liga pra mim quando lembra de mim Porque o vaqueiro sofre tanto longe de você Eu sinto falta dos seus aconchegos Do nosso amor, nosso beijo no brilho das estrelas Eu sinto falta dos seus aconchegos Do nosso amor, nosso beijo no brilho das estrelas Quando o amor não dá certo Não adianta insistir Eu acho melhor nós dois parar por aqui Quando o amor não dá certo Não adianta insistir Eu acho melhor nós dois parar por aqui Mas depois não vá voltar Dizer que se arrependeu Que depois pode ser tarde Você já me entendeu Mas depois não vá voltar Dizer que se arrependeu Que depois pode ser tarde Você já me entendeu Vai ser difícil Vai ser difícil, vai, vai ser Esse vaqueiro sem você vai sofrer Vai ser difícil, vai, vai ser Mas eu um dia ou te esquecer Vou aprender a viver Sem ter você Vai ser Vai ser difícil, vai, vai ser Vai ser difícil, vai, vai ser Vai ser difícil, vai, vai ser Mas eu um dia ou te esquecer Vou aprender a viver Sem ter você Sem ter você Quando o amor não dá certo Não adianta insistir Eu acho melhor nós dois parar por aqui Quando o amor não dá certo Não adianta insistir Eu acho melhor nós dois parar por aqui Mas depois não vá voltar Dizer que se arrependeu Que depois pode ser tarde Você já me entendeu Mas depois não vá voltar Dizer que se arrependeu Que depois pode ser tarde Você já me entendeu Vai ser difícil, vai, vai ser Esse vaqueiro sem você vai sofrer Vai ser difícil, vai, vai ser Mas eu um dia ou te esquecer Vou aprender a viver Sem ter você Mas eu um dia ou te esquecer Que depois pode ser tarde Como dói uma saudade, como machuca a solidão Porque o amor dela foi passageiro feito chuva de verão E como dói uma saudade, como machuca a solidão Porque o amor dela foi passageiro feito chuva de verão Ela me perdi um tempo, mas o tempo já passou Vou dar um tempo ao tempo pra mudar os pensamentos negativos do amor Ela me perdi um tempo, mas o tempo já passou Eu vou dar um tempo ao tempo pra mudar os pensamentos negativos do amor O meu amor é positivo, é verdadeiro, você saiu ligeiro e nem deu tempo de provar O seu é extinto, bandoleiro, me abandono desse jeito sem me explicar O seu é extinto, bandoleiro, me abandono desse jeito sem me explicar Você me deixa o preço, um laço, vou seguir os seus passos aonde você passar O seu amor ficou no meu pensamento, você voou junto ao vento e não quer mais voltar Como dói uma saudade, como machuca a solidão Porque o amor dela foi passageiro feito chuva de verão E como dói uma saudade, como machuca a solidão Porque o amor dela foi passageiro feito chuva de verão Eita, e é contradição nordestina Do nordeste para o Brasil Como dói uma saudade, como machuca a solidão Porque o amor dela foi passageiro feito chuva de verão Como dói uma saudade, como machuca a solidão Porque o amor dela foi passageiro feito chuva de verão Ela me perdi um tempo, mas o tempo já passou Eu vou dar um tempo ao tempo pra mudar os pensamentos negativos do amor Ela me perdi um tempo, mas o tempo já passou Eu vou dar um tempo ao tempo pra mudar os pensamentos negativos do amor O meu amor é positivo, é verdadeiro Você saiu ligeiro e nem deu tempo de provar O seu é instinto, bandoleiro, me abandonou desse jeito sem me explicar O seu é instinto, bandoleiro, me abandonou desse jeito sem me explicar Você me deixou preso lá, se você seguir os seus passos aonde você passar O seu amor ficou no meu pensamento, você voou junto ao vento e não quer mais voltar O seu amor ficou no meu pensamento, você voou junto ao vento e não quer mais voltar Como dói uma saudade, como machuca a solidão Toquei o amor dela, foi passageiro feito chuva de verão Como dói uma saudade, como machuca a solidão Toquei o amor dela, foi passageiro feito chuva de verão Toquei o amor dela, foi passageiro feito chuva de verão Se eu fosse responder qual a mulher eu queria Você é morena bela, tesouro da minha vida Só você é morena bela, tesouro da minha vida E o pior que eu amo ela, mesmo sem ela saber Ainda não tive coragem de chegar pra ela e dizer Mas eu pensei direito, tenho que dar um jeito Se não posso até morrer E para falar com ela, eu peço a Deus que me ajude Que ela vai viajar e antes que ela se mude Que por ela enfrento guerra, só não posso perder ela Tô falta de atitude Que por ela enfrento guerra, só não posso perder ela Tô falta de atitude É mulher que maltrata o peito do Raquel É mulher que maltrata o peito do Raquel É mulher que maltrata o peito do Raquel O vaqueiro nordestino tem o seu dever sagrado Que anda pelo sertão todo de couro fardado Mas tem que mostrar que é bom Deixando o touro amarrado Vaqueiro afamado, segura esse boi Pega esse boi, deixa ele amarrado Vaqueiro afamado, segura esse boi Pega esse boi, deixa ele amarrado Vaqueiro afamado, segura esse boi Pega esse boi, deixa ele amarrado Vaqueiro afamado, segura esse boi Pega esse boi, deixa ele amarrado Tem vaqueiro ruim que corre no mato Cai o cavalo e fica sangrado Pois vai embora ele não sai no rastro Desde que o cavalo ficou entrevado Vaqueiro bom tem peito de aço Enfrenta madeira e unha de gato Vaqueiro ruim só faz tomar cana e fica enganchado Me pede burando a vagueira formado Segura esse boi, pega esse boi Deixe ele amarrado Vaqueiro afamado, segura esse boi Pega esse boi, deixe ele amarrado Vaqueiro afamado, segura esse boi Pega esse boi, deixe ele amarrado Vaqueiro afamado, segura esse boi Pega esse boi, deixe ele amarrado Já lá vaquejado não veste de mão Pega o alazão e encosta na porteira O boi emprensado passa na carreira Pega a cauda da mão de seu apisteira Pega a cauda da mão de seu apisteira Chega na faixa derrubando o chão Deixa o babatão levanta a poeira Dentro do mato, dentro do mato, dentro do arrebentão E quebrando madeira Vaqueiro afamado, segura esse boi Pega esse boi, deixe ele amarrado Pega o olho, Raquel Móis Eu sou filho da pobreza, nunca conheci riqueza Mas levo uma vida honrada, só tenho a noite e o dia Serenho da madrugada, a minha roupa molhada por causa da brisa fria Minha casa foi cocheira, minha roupa um jimão O calalo bem selado por dentro dos alastrados Catingueira e facheiro, mas eu agradeço a Deus Minha vida de vaqueiro O vaqueiro também sente vago, a tristeza e saudade Daquela linda morena, debruzada na janela, cheirando a sustena Daquelas que a morte mata, o vaqueiro chora com pena E o vaqueiro também sente vago, a tristeza e saudade Daquela linda morena, debruzada na janela, cheirando a sustena Daquelas que a morte mata, o vaqueiro chora com pena Debruzada na janela, cheirando a sustena Daquelas que a morte mata, o vaqueiro chora com pena Daquelas que a morte mata, o vaqueiro chora com pena Daquelas que a morte mata, o vaqueiro chora com pena Daquelas que a morte mata, o vaqueiro chora com pena Daquelas que a morte mata, o vaqueiro chora com pena